Nesse vídeo a gente quer descobrir se você é um updater de verdade, o que significa o jogo PK-XD atualizou uma nova temporada de patches. Nesse vídeo eu quero descobrir que tipo é você, porque eu já saí correndo pra atualizar tudo. Eu também. Olha só essas novidades do jogo PK-XD, mas eu não tô sozinha nessa não, vem pra cama fila. Eu já tô aqui galera, eu sou daquele que eu já quero ser rapidão, eu já saio entrando, vai pesquisando. Rapidão, Casey, eu atualizei. Isso eu tirei cara, se eu quiser também eu leio rápido, ó, pra você não tá de talavéu, sabe? Ah, nem consegui, cara, porque não leu nada, cara. Aí fica de talavéu, ó, fé. Eu entro, eu leio tudo e depois vou logo na loja, essa atualização fui eu que fiz. Ah, vai, vai, o que que sai agora? Aí eu quero ver todos os detalhes, tudo que está em oferta, eu sou desse tipo. Se você é igualzinha, eu sou do tipo tatatá, bota nos comentários agora. E se você é apreciadinho da estrela, você bota assim, eu sou do tipo Bob, já quer entrar e saber o que que tem. Ô, Bob, na verdade você não é apreciadinho não, porque dessa vez, temporada de pets, eu atualizei primeiro. E eu adoro ver os pacotes, ver o que é comprado por gêmeas. Eu acho que até todo mundo me mereço. Você não é só boboqueira não, Bob. Caramba, tá. O que você tem aqui? Ah, adivinha o que que eu fui comprar. Ah, comprou pet de gelo, tá tudo bem, tá isso? Não, cara, isso eu não comprei. Ah, comprou o dra... Ah, o que que é isso aí? É um dragão lúmia, achei. Não, tô adivinha, cara. É um dragão lúmia, cara. Agora você já viu esse céu, Bob, olha. Ai, a pessoa filma o céu, gente. Pra que, mas tá bonita, eu gostei, eu gostei das luzinhas. Gente, você viu que tem coração. Uma nuvem me falou. Bob, você viu que tem coração, tem patinha, tem ursinho. Eu só não vi que... Ah, então foi pra isso que a senhora pediu pra eu atualizar. André, Deus viu que tu fez comigo, que me usou pro parkour, né? O quê? Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Eu juro que eu tentei nesse parkour de primeira, só que eu não consegui. E como eu tava querendo mostrar pra vocês, eu falei, Bob, 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 entra aqui rapidinho e faz o parkour pra mim, que você é melhor do que eu. E eu quero mostrar pra todo mundo que é inscrito no canal. Falando nisso, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora. Ó, tem um botãozinho vermelho aí, não tem que pagar nada. Clica no botão. Deixa o like também, deixa o like, deixa o like. Deixa o like, porque ajuda no YouTube, né, a entregar mais um vídeo pra geral. Viu que eu arracei no parkour, né, Tata? Aí o pessoal vai poder ver sempre o momento aqui desse vídeo pra poder aprender a passar no parkour. Que isso, eu fui de primeira aula, Tata? Você foi muito proto, não editou não, né, Bob? De olho. Gente, vê se o Bob editou. Ué, tu passou por baixo do negócio, Bob? Não sei, não pegou. Caraca, eu vi você passar por debaixo do negócio. Olha que velha piti. Cheguei, hein? Cucu! Eu me dobro. Mas a palavra de palmas também falou. Bota aplausos no comentário, por favor. Aplausos. O editor, o editor, o que é o editor da gente? Sou eu mesmo. Bota aplausos ainda muito. Beleza, tchau. Até a próxima. Contou pra mim porque eu não consegui ir no parkour. Vamos treinar. Ah, comprou outro dragão. Pra que outro dragão, Tata? É porque eu gosto de fazer umas coisas assim, de misturar várias coisas. Ih, tem uma luz aqui. É, mistura. Gente, essa roupa. Ih, ela fica se vendo no espelho aqui em casa. Fica se vendo a roupa igual a maluca lá. Você é assim também? Coloca agora nos comentários. Tu comprou tudo mesmo, hein? Ué, claro. Tu gosta de gastar dinheiro, hein? Bob, nós somos criantes. Sorrenta! Deslizada, duas dinossauros, claro. Isso não é dinossauro, não. Isso é um triceratops. Ah, você sabe se é o que é uma galinha que eu já tava lá? Apesar que as galinhas são do C.D. Ah, comprou um bode agora, vai. Ô, Bob, e essa roupa? Você viu qual o nome dessa roupa? Não vi. Não sei. É Dark Fofa. Ah, muito fofo. Top, top, top. E a sainha, cara? Gostei do fone. Muito legal, cara. Adorei, adorei. Eu tenho certeza que eu ia me espetar na vida real se eu tivesse um fone desse. Meu Deus do céu, Bob. A luva, ó, gostei dos óculos. Óculos com zé, óculos. Não, é óculos. Gente, por favor, coloca nos comentários como se escreve. Óculos pro Bob aprender. Olha esse triceratops. Ah, lindo. Ai, gente, é muito fofinho. Ai, sei que eu fiquei, Bob. Quando eu vejo muito pet, eu fico enlouquecida. Não, tô enlouquecendo. A louca dos pets, ela comprando igual a louca. Eu quero fazer funções. Eu quero saber que tipo de updater é você. Você é daquele tipo que compra tudo, que quer fazer várias fusões. É porque você sabe que é um negócio lá de fusão, né? Sim, quer botar o bico de papagaio num cachorro, uma perna de cachorro na galinha. Não, não é nem assim. Eu sou maluco, hein? Agora, a gente tem um negócio aí. Por que que é isso aí? É um falcão? Isso é uma novidade, cara. Neon. Caraca, falcão Neon. Olha que irado. E ainda tem um tipo de uma asa delta ali. Ah, isso aí eu vi, mas eu nem liguei. Ah, que isso, Bob. Só de falar. Eu quero que você dê uma voltinha. Ih, esse aí. Olha que o pessoal naquela live, ó. Se você não assiste nossas lives, tem live quase todos os dias. O gato pode ouvir, eu não entendi. Às 20 horas e 23 minutos no canal TBFX, aqui nesse canal. Não perde nenhuma live, tá bom? Porque a gente já tinha teorizado e tinha passado vários spoilers do que a gente tá mostrando aqui. Ai, tu comprou uma cobra e um dinossauro. Ai, tu não comprando nada. Eu tô só mostrando as novidades, cara. Tu comprou uma porção também, tá? É pra saber tudo que tem na loja, Bob. Agora, tu já viu isso aí? Caraca, tu foi no pet? Caraca, tu nem mostrou direito, cara. Que maria, a corrida de pet, Andréia. Isso aí, Bob. Quero ver se tu arrasou. Não, calma aí. Deixa eu dar uma olhada agora. É a Pet Run, Bob. Uma porrida de pets com montarinho. O que é, Andréia? O que tu deu, Andréia? O que tu deu aí? Foi o editor. Foi também o que editou, garoto. Andréia, Deus viu, hein? Agora, olha que legal. Deu que eu figurinha, gostei. Agora, eu fiquei esticadona. Tu viu? Eu sou um cavalheiro. Eita, é cavaleiro. Agora, posso falar a verdade? Cavaleiro, não. Eu sou um cavaleiro. Gostei, gostei das figurinhas. Agora, posso falar a verdade? Sabe quanto tempo eu levei pra fazer tudo isso aí nessa atualização? Quanto? Quase uma hora. Problemação! Fiquei olhando muita coisa. Olha, tem esse botãozinho aí de interrogação, Bob. Você tem que clicar pra você ler, Bob. Lê aí, vai. Cara, de um focinho e de outro. Vista seu pet com seu estilo. Vá na lojinha do pet app. E experimente, sei lá, com seu bichinho. É pra você se vestir igual seu bichinho. Ah, você está igual. Ah, mas a senhora me pediu pra... Andréia, Deus me viu. Gente, ela me usou, gente. Ô, Bob, vamos falar a verdade, gente? A gente sabe que o lance de caixas secretas está ficando cada vez mais incrível no jogo PKXD. Beleza. Tem várias pessoas que divulgam aí onde estão as caixas secretas. Beleza. Então, agora, a gente está mostrando pra vocês. Aliás, o Bob, porque... Eu achei. Eu... Tu achou o quê, Bob? As caixas. Não sou nada, Bob. Fui eu que fiz a lista de onde estavam as caixas secretas. Mentira. E pedi pra você mostrar pro pessoal. Fala a verdade. Foi nada, garoto. Para com isso. Ah, tem que estar pequenininho pra pegar aquela ali, ó. Posso falar a verdade? Essa daí foi a primeira que eu achei, Bob. Mentira. É sério. Na verdade, eu só achei essa. Olha, é um gnome. Eu tive que ficar pesquisando, Bob. Caraca. Porque são seis caixas secretas. E agora, você está tendo acesso a todas elas em um único vídeo. Obrigada. O Bob foi pro, né? Ele já sabia onde estava tudo. Ela foi direto e reto. Foi muito rápido. Uma atualização como essa... Ah, o caixão ali é pro lado da chaminela. Você sabe que eu achei isso incrível, Bob? Olha lá. Está muito legal isso. O caixão está brabo, hein? Está brabo. Adoro isso. Para esconder as caixas. Opa, vai ficar difícil. Eu acho que tem que ser assim, Bob. Porque aí a gente tem que ficar pequenininho para poder entrar. Não é isso, Bob? Olha lá. Aí, ó. O Bob vai ficar bem pequenininho. Olha, é um gnome. Beleza. Arrasou. Quantas quantas? Foram, sei lá. Eu acho que foram três já. São 32 caixas. São seis caixas. Olha o mundo quando fica a noite como fica lindo. Oi. Fica bonito. Oi, meu luto. Que legal. Outro tinha que minerar. Eu achei maneiro. A gente pegadinha está totó. Achei que todas as caixão que vinha mineradas. Ó, Admin, fala com o pessoal aí da entrevista que está ficando totó. O que é isso? Você pode esconder? É sério? Olha lá. Eu adorei, Bob. Todo mundo tem que minerar para achar uma caixa secreta. Eu falei, está dentro dessa preda. Aí eu falei, vou quebrar essa preda. Olha lá. Olha aí. Preda, toma preda, toma predada, toma... Eu estava tentando... Você não vê esse negócio de tesoura, não. Eu falo disso, gente. Aí, ó. É picareta. Eu falei para o Bob assim, Bob, eu vi que essa caixa está perto da escola, mas você tem que se virar. E ele ficou desesperado, mas achou. Eu falei, mas a caixa é mais maneira para pegar, que eu gostei que foi lá na... Não fala, Bob. Já consigo. Naquela casa daquela garota lá. Ó, Bob, não fala, Bob. É agora, ó. Já vai vir aí, ó. Já foram cinco. Eu disse cinco caixas. Falta uma só. Tem parkour dentro da casa arcade. Na casa da machine. É machine, não, não. Machine, Bob. É machine. Está escrito machine, eu vou ler machine. Agora, uma coisa eu tenho que falar. Quando é negócio de parkour, eu passo para o Bob mesmo. Malandra, malandra. Me usou, gente. Você. Meu Deus. Ai, cara, o nome dos outros. Os outros, vocês, os outros. Ué, gente. Falei, quase que eu caia aqui. Eu tive que voltar. Coloca para mim nos comentários que tipo de update. É você. Não estou lembrado, não. Você é daquele tipo que pesquisa em vários canais para ver logo onde estão as caixas secretas. Você é daquele tipo que pede alguém para ir no parkour no seu lugar. Não, não pode pedir, não. Olha lá. Tem a última. Bonito. Tava lindo. Maravilhoso. Achei na senhora. E tem bem uma planta ali, né? Tem uma planta. A Samambaia. Tem uma Samambaia. O Samambaia é sorridente. Ok, Bolle. Muito obrigada. Obrigada pelo seu parkour. De nada. De nada. Você é realmente incrível. Eu fui sair aqui, saí correndo. Eu falei, agora está na hora de... De morfar. De usar o Tereco Teco lá que tu voltei a comprar. Ah, é verdade. A Asa Delta. Ah, isso. A Asa Aberta. A Asa Aberta. Isso aí. A Asa Aberta. A Asa Delta. Aí eu fui me transformei na... Fica dando uma espirinha aqui. Olha lá. Foi a maluca. Parece uma pipa maluca. Não, fala assim. É uma coisa séria. Eu adorei. Oi, Cicel. Aí eu comecei a voar, claro, no meio dos pets, né? Aí ficou vendo os animais. Que os animais, Bob? Os animais, garoto. Fala direito. Bom, se você ainda não se inscreveu no canal, essa é a hora. Antes de não chegar no chão, se inscreve no canal e taca o dedo no like. Eu sou eu teu que vou ganhar. Vai, 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 vai. Acabou.